New Detox realmente funciona? New Detox realmente é bom? Gente, meu nome é Shai, tá? E eu estou aqui porque eu quero compartilhar uma informação muito importante com vocês sobre o New Detox. Então, gente, é muito triste ver que muitas pessoas estão por aí comprando esse produto e recebendo algo completamente diferente, tá? Produtos falsificados ou até mesmo não recebendo absolutamente nada. É lamentável. Então, se você está interessado em saber mais sobre o New Detox, eu peço que prestem muita atenção nesse meu vídeo e me acompanhem até o final para você não jogar o seu dinheiro fora e também não colocar a sua saúde em risco. Então, se você conhece alguém que está por aí procurando informações sobre esse produto, compartilhe esse vídeo agora no seu WhatsApp para que essa pessoa não caia em um golpe, tá bem? Gente, é fato que o New Detox, ele é bom. Nós podemos comprovar isso por meio de inúmeros depoimentos na internet. Existem várias mulheres compartilhando os seus resultados aqui no YouTube, no Facebook e também lá no TikTok. Pessoas reais com resultados incríveis. Porém, infelizmente, ainda existem pessoas que estão sendo enganadas. Agora, prestem muita atenção. Eu vou dizer que vocês devem fazer para evitar cair em golpes. Nunca comprem o New Detox em sites como Mercado Livre, Amazon, Bem Bolado, Buscapé, Americanas, Shopping e OLX. Comprando nesse tipo de sites, vocês correm grandes chances de jogar dinheiro fora ou pior ainda, colocar a sua saúde em risco, já que não terão como saber a origem do produto. Então, o meu conselho é comprar no site do fabricante. E para ajudá-los, eu deixarei o link do site aqui fixado no primeiro comentário desse vídeo, mas não saiam daqui agora, pois eu preciso dar um conselho muito importante para vocês. Com certeza, eu aconselho vocês a não comprarem o New Detox, tá? Pois estarão perdendo o seu tempo e jogando dinheiro fora. Também não comprem nenhum outro produto para emagrecimento, se forem pessoas que exagerem na alimentação todos os dias e pretendem comprar um produto para eliminar o excesso de calorias consumidas diariamente, tá? Então, gente, prestem atenção e eu digo com certeza que vocês não terão resultados com o New Detox desse jeito e nenhum outro produto, porque não é um milagre. Para ter resultados, é necessário melhorar a alimentação e ter uma dieta equilibrada, além de praticar uma atividade física, exercícios físicos, pelo menos uma horinha por dia, tá? Então, dessa forma, o New Detox, ele vai acelerar o seu emagrecimento, potencializar os seus resultados e os resultados serão muito mais rápidos. Então, gente, pois o New Detox, ele é um suplemento revolucionário. Ele vai transformar a sua vida e vai te ajudar a alcançar o corpo dos seus sonhos. Com uma combinação cuidadosamente selecionada de ingredientes totalmente naturais, o New Detox, ele oferece a medida certa de nutrientes e substâncias antioxidantes para impulsionar o seu metabolismo e promover uma perda de peso saudável. Isso que é importante. E graças à tecnologia avançada utilizada na sua formulação, o New Detox, ele garante resultados rápidos e eficientes. Você não precisa mais se preocupar, por exemplo, em preparar receitas complicadas ou gastar horas na cozinha. Com apenas duas cápsulas por dia, você terá tudo o que você precisa para emagrecer de forma natural e sem esforço. Além disso, o New Detox, ele elimina aquela necessidade de comprar ingredientes caros e difíceis de encontrar. Com ele, você terá todos os nutrientes essenciais para o seu corpo, para o seu organismo, em doses precisas e equilibradas. E dessa forma, você economiza tempo e dinheiro sem abrir mão de uma alimentação saudável. E o segredo por trás do sucesso do New Detox está na sua fórmula exclusiva. Cada ingrediente foi selecionado minuciosamente para potencializar os efeitos do suplemento. Entre os componentes, encontram-se poderosos antioxidantes, como vitamina C e E, que combatem os radicais livres e promovem a saúde celular. Além disso, o New Detox, ele contém ingredientes termogênicos, como o extrato de chá verde, a pimenta caiena, que aceleram o seu metabolismo e também ajudam a queimar aquela gordura localizada de forma mais eficiente. Combinado com a alimentação equilibrada e a prática regular de exercícios físicos, o suplemento, ele potencializa os resultados e te ajuda a atingir os seus objetivos muito mais rapidamente. Então, com o New Detox, você não precisa mais se preocupar com dietas restritivas ou regimes extremos. O suplemento, ele é uma alternativa saudável e segura para auxiliar no processo de emagrecimento. Ele foi desenvolvido por especialistas e passou por rigorosos testes de qualidade, garantindo a sua eficácia e segurança. E não perca mais tempo e energia com métodos que não funcionam. Experimenta o New Detox e descubra como é possível emagrecer de forma saudável e sem sacrifícios. Tome somente duas cápsulas ao dia, sem falhas. Em poucas semanas, você começará a notar os resultados. Então, transforme o seu corpo e recupere a sua autoestima com o New Detox, o suplemento que reúne todos os ingredientes de uma receita na medida certa. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo e encontraram informações úteis, não esqueçam de curtir e compartilhar com pessoas que também queiram emagrecer. E lembrem-se, o link do site oficial está disponível aqui embaixo no primeiro comentário. Não percam essa oportunidade de experimentar fazer o tratamento com o New Detox e perder peso com facilidade. E outro ponto importante, gente, é importante que você siga o período de tratamento pelo mínimo, pelo período mínimo de três meses, tá? Mas você, nas primeiras semanas, já vai conseguir ver os resultados do New Detox, tá? Então, tenha uma vida mais saudável, eleve a sua autoestima, perca peso de forma saudável, que isso é o mais importante com o New Detox, tá bem? E um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!